E agora o nosso assunto aqui no Brasil em dia impacta a vida de milhões de motoristas profissionais no país. A realização do exame toxicológico. Os prazos anteriormente definidos foram alongados, mas quem tem as informações sobre as mudanças é a repórter Gabriela Noronha, que fala com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Gabriela, boa noite pra você. Conta pra nós aí quais são os novos prazos. Como é que ficou isso aí? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, as novas datas divulgadas nesta sexta-feira são as seguintes. Pra motorista que tem a Carteira Nacional de Habilitação com validade entre janeiro a junho, a data limite pra realizar o exame toxicológico vai até o dia 31 de março deste ano. Já os condutores com a carteira de motorista que estão vencendo entre julho e dezembro, eles terão até 30 de abril. Agora será considerado apenas o mês de vencimento da CNH. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e é obrigatório para motoristas com CNH das categorias C, D e E. O teste verifica o consumo de drogas do motorista nos últimos 90 dias e deve ser realizado em laboratório credenciado pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. E o objetivo é reduzir o risco de acidentes. Afinal, o uso de drogas afeta a capacidade cognitiva e compromete a habilidade de dirigir. E quem não estiver com o exame em dia pode ser multado em R$ 1.467,35. Essa infração é classificada como gravíssima e o motorista ainda perde sete pontos na carteira. Volto com você, Roberto. É isso, Gabriela. Obrigado. Boa noite para você, viu?